O Lugero já deu Red Quit nessa porra, a party vai continuar imbatível nesta porra. Ó, ó, bota rodar a partida, isso, e daí a gente vai falando. Ó, já caiu Combine, já caiu Combine. Com level 1, um cara level não, 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 não. É Gringo, ele é pai, ele é crawdad. Faltando uma hora pra acabar a beta. 58 minutos, ou você precisa, faltando 58 minutos pra acabar a beta, a gente encontrou um cara level 1. Ele é esperançoso, vai que ele consegue. Que pariu, né, velho? Bom, pelo menos ele vai jogar, tem gente que nem isso, não conseguiu. Isso é, ele vai jogar se entrar a gente na sala. Pois é, já tô achando que vai na merda. Não conseguiu por quê? Vou tentar um Domination ou qualquer coisa também, vai que acha. Bom. Vamos logo. Olha lá. Olha aí, garoto. Rayabina, olha o Rayabina. Double Rayabina. Olha, Rayabina. Dando geral. Rayabina, Rayabina. Rayabiba. Blue Blue Angel, deve ser chinesa ou japonesa. Ah, eu esqueci de trocar a porra da Night Later, velho. E eu vou digar minha nova. Vai shivar. Eu não mudei o vídeo, eu pulso até agora. Agora eu vou shivar pra cima desses filhos das putas aí. Ah, é, eu ia colocar o shiva, será que eu coloquei? Shiva. Viva. Levou aqui as fantasias. Mas eu tô pela recuperação. Ih, eu coloquei o shiva. Que que é shiva? É tipo uma shotgun, what the fuck? É uma assault rifle. É a fall, é a fall. Quem vem B, quem vem B, quem vem B, vem B. Eu tô C, eu tô C, eu tô C. O Adolfo não vai B nunca. Vai ver o vídeo do Adolfo e na B. Aí bota o maior número de kills do Black Ops 1. É o que eu falei. Ele foi espertinho, ele deu uma paradinha na C. O quadrante dele é bem baixo, né? Olha, tô matando, não tô travando, pessoal. Voltei, voltei. Tô no competição. Ah, mas essa porra é fucking single shot, cara é automático. É, é, fall, caralho. Ah, morri. Que mentira. É, isso aqui é arma de camper. Só que ela tem o fire rate baixo, eu não gostei não. Quem tem mira. Nossa, dois passando aqui no all run aqui, aqui. Três. Meu dedo é mais rápido do que ela atira. Ah, é? Ela achei ruim. O cara passando no all runzíssimo aqui, véi. Vai virar o spawn? Porque eu tô aqui bem naquele red glitch custoso. Vai virar o spawn e eu tô com essa porra de fall de merda. Ah, virou. Olha lá. E como que eu vou pro pau? Nossa, três por trás aqui. Ah, roubaram. That's what he said. Roubaram. Eita, nois. Virou de novo, virou de novo. Porra, eu não vejo ninguém uns 45. Gacei o wavezinho aqui. Será que virou o spawn? Eu tô socar pirando bandeira. Olha o adolfo, velho. Aqui é cinco. Pô, eu esperando os cara nascer, eles não nasciam nunca pra eu pegar eles no real sword. Eita, essa arma não é tão ruim assim não, quem diria? Bora, ela é OP. Falando fortíssimo. Olha o double kill, son. Ah, você roubou o meu double kill, son. Vai dar o curro, eu vi o caralho. Tem muito chumbo nele, isso. Ai, droga. Ai, não. Sai, sai. Sai com essa porra dessa stun. Filho da puta. Tô vivo. Tô vivo, tô vivo. Mata esse cara. Vem alguém. Eita que eu peguei aqui, rolin' thunder. Ai sim, hein. É uma bosta. Ai, você quer ver o rolin' trano? Olha só a boca, quero ver esse tiro lindo que eu dei aqui, ó. Vem pegar você comigo. Vou mostrar aquilo que os inscritos falaram. Lembra aquilo que os inscritos falaram? Não lembro o que os inscritos falaram. Esses inscritos falam muita coisa. Que era pra controlar o talon. Nossa, os caras passaram por mim e não me viram, viado. Uh, matei. Falaram que era pra controlar o talon, né? Eita, tô vivo. Não, não, não caí. Tô vivo, tô vivo. O Rayabina aqui saiu do jogo, então você para a sua verdade. Ops, o... Não sei que falar essa palavra. Ah, eu não sei fazer essa porra não, velho. Não tem o Storm não. Eu também não sei fazer essa porra, mano. Ah, os caras deram rage. Também, ó, o Adolfo. Olha, eu tô sem, eu tô sem. Olha, eu tô controlando o meu talon aqui. Não matei ninguém com o meu talon, cara. Eu achei que ia pegar no clear, velho. Mas todo mundo que tô... Caralho, é dois tiros que o cara dropa com essa arma. É muito boa, velho. É ativa, na moral. Securing A. Fica a alfa aqui. Dois tiros e o cara cai. É, olha, é dois tiros sempre, velho. E o AV. Ah, tô fazendo um Flawling. Ah, não, não, não. Ah, morri, velho. Eu não vi esse outro cara, mano. Tem dois, tem dois caras. Eu morri pro mesmo que você morreu. 19-0, Otávio. Eu tava escuro não, mas eu morri também. Tá, eu não tava tudo isso. Porra, eu tô com um Hell's Tor, mas só tem dois do outro lado. É, eu tô com o Raps aqui, segurandinho. Mano, ele procurar TDM. Tô fazendo um Flawlings lindo aqui, cara. Deve tá. Tô, olha ali. 3x0. É, rapaz, olha. Igual, quase igual a 1. Ele tem seis capturas. Ele só tá virando os spawns. É, eu só exigir pra foda. Ruineda. Ah, eu tenho que me recuperar, cara. Então esses três kills aí são de que streak, né? Ele pegou de bandeira. Não, eu tô três partidas atrás de ti. Tu sabe disso? Três partidas já. Dois no episódio passado e uma lá atrás. Tô ligado. Pela, devolva minhas fantasias. Ah, cinco segundos, três segundos, dois segundos, um segundo. Deixa eu usar o Hall's Tor, obrigado. Não vai entrar ninguém, não, pô. Pois é, velho. Pô, perdi a captura da B. Vai tomar no cu e eu ainda morro, velho. Os caras são duros, eles não saem, não. Tão nem aí, né, velho. Nem aí. Deixa eu chegar na C, deixa eu chegar na C, deixa eu chegar na C. Ah, colô, mano. Ai, matei. O Hayashi fala de flag como se fosse mulher. Deixa eu chegar nela, deixa eu chegar nela. Porra, que faltava... Se eu pegasse a bandeira, eu pegava o X-Tree, que vai. Não tem ninguém vivo pra Hall's Tor, gente. Ih, só tem um, ó. O outro que tô. Vai dar for fi, hein. Vai dar for fi. Vamos ganhar de novo pro for fi, hein. Mano, a gente tá muito imbatível no Dominion. Olha, eu tô com o meu segundo... É a comunicação que a gente desenvolveu no Rocket League. Transborda. Claro. Ninguém tem um Wavy não aí? Tem não. Ó, meu talon controlado remotamente. Que delícia. Isso, muita tecnologia. Cadê o cara, velho? Eu não sei, eu tô procurando ele com o meu talon aqui. Não acho ninguém. Ah, tem bola. Ah, minha bola matou. Sei lá onde. Ela matou eu. Vou ficar enchendo o saco de sua sede. Cuidado, só sete. Ah, tem o Walrein. Eu esqueço do Walrein. Cuidado, só sete. Olha o outro. Eu juro, eu fiquei assustado. Não, meu amigo. Peguei outro Raps. É nóis. Nossa, agora vai ser um festival de bola no mapa, velho. Morre, desgraçado. Olha lá. Achei, 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 achei. Achei, achei. Tá perda. Não, não tá, não. Tá longe daqui. Vem embora. Vem embora vocês. Nossa, que tiro foi esse? Cusão. O que que eu te falei? Conhece, Jair Leiro. Garoto. Porra, esse cara não quer sair, não, ô gringo chato. Não quer sair, né, velho? Mas com o Triple Cap vai acabar rapidinho. Triple Cap, é. Não é TDM, não, meu querido. Mano, ele não deve nem ter percebido que só tem ele, velho. Duvido nada. Vocês mataram aí, né? Minhas bolinhas. Minhas bolinhas estão matando ele. Caralho. Seria isso, vai tomar no cu, velho. Ele é pássaro, não. Ele matou a dúvida. Ele estava campeonando esperando alguém para matar com testes. Depois eu falo com essa porra no Friendly e eu sou chato. Essa parada é muito irritante, esse Gravity Spikes, cara. Ah, ele saiu, finalmente. Agora ele saiu. Aí, esse vai dar fofi, olha lá. NB for ruim. Ah, mas faltava 10 pontos. Nem vai dar fofin. Se não, mas acho que vai acabar por score. Ah, vai acabar junto. Não. Vai ser perto. 1,9 e 8, acabou. É, vai acabar no 1,9 e 8, eu acho. Nossa. Um segundinho de diferença. Blackop fofi. E o Colón terminou flawless mesmo. Tem que fazer. Flawless. Botar gameplay no vídeo. Bota essa gameplay no canal. Caralho. Essa gameplay é postável, hein, Colón. Flawless. Esse flawless aí. Ai, meu Deus. É, a gente está muito imbatível no Dominion. Não dá, velho. A gente tem que jogar TDM, não tem jeito não. Tenta um kill confirmed, quem sabe. Porra, vai insistir para perder tempo de novo. Eita, qualquer um que achar sala, velho. Ponto. Então, TDM. Esse é o jeito. Estou querendo te ajudar, Colón. Precisa se recuperar. Não, a gente tem uma. A gente tem 49 minutos. Let's go. 49 minutos. Então vai, vai para o TDM. Assim que a tela é infinita. Olha lá, nosso winlog de 13. Foi prejudicadíssimo, por isso que eu vi aparecer. A gente nem tem visto caderno, seu 7. Nem vê. É, mas você viu o seu 7, quase. O seu 7 saiu sem a gente. Sai não. Está aqui todo mundo. Está todo mundo, inclusive você. Não, está sem seu 7. Só estão os 4 aqui. Está charopado você. Então você deve ter caído. Sai aí, o seu 7 já tinha. Quem caiu foi você. É, está travandinho. Não me diz que o seu jogo crachou, não. Crachou. Aí caímos com o Ed Carlos, filho. Quem cai com o Ed Carlos. Gente, essa parê que a gente achou aqui, essa porra vai começar, porque está trocando toda hora. Obrigado. Parecia MW3, velho. Lembra MW3? Quando saía da sala, aí voltava a contagem. Aí saía da sala, resetava a contagem. Acho que era MW3 que era assim. Era. Recentemente deu isso com a gente gravando aí. Ai, merda. E eu esqueci de novo de trocar o meu especialista, cara. E fudeu. Tudo bem. Opa, entramos aqui. Entramos aqui, meu amigo. Vamos ver se eu chego pelo menos no level 28, velho. Que era o level inicial da beta, tá ligado? Eu completo, teoricamente, o RTC. Completo a beta. Isso aqui é bom, meu Deus. Funcionado aqui, funcionado aqui. Eu também. É, eu também. Opa, tem na janelinha lá do outro lado que eu não alcanço porque eu estou de... RONEI BACK. Nossa senhora. RONEI BACK. RONEI BACK. Meus caras otários da vida que eu não acho. Já foi um. Estão camperando, pra variar. Nossa, WTF? Está vendo tiro da onde? Que arma foi isso? Nossa, morri. Nem vi da onde, velho. Ih, eu parei de travar, pelo menos, lindamente. Ih, alguém matou. Coleguinha! Coleguinha! É meu amiguinho! Não mata meus amiguinhos! Vem eu! Ah, ele matou o teammate e não morreu da minha granada. WTF? Cara, o teammate é teu amigo, cara. É pessoal, entendeu? Pensa nisso. Então, aí, ele matou o teammate e não morreu da minha granada, ridiculamente. Caralho, mano. O maluco não avança, não. Ei, tem aqui, cara. Nós temos dois teammates. Ah, por trás, por trás, por trás. Eu tenho que entrar no jogo, mas não dá pra joinar vocês. Tem dois maluco que invadiram aqui nossa party, velho. Ai, meu Deus! Tinha dois atrás da viguinha ali. Cuidado, no red loot tem dois. Ei, esse cara não morre, por quê? Olha esse bosta com esses passers, mano. Meu Deus, essa porra. É isso aí, eu e o Adolfo que jogamos no time? Ah, não começa. Ah, olha a mãozinha do inferno. Ah, olha o champion, velho. Essa mão é ridícula, o cara camperando com ela parado ali. É a mão tunada, velho. Falei que era a mão tunada. Vai tomar no cu desse cara, velho. Esse é o bosta. Agora o Rave, quem tem o bagulho aí pra re-hackear? Ninguém tem o hackeio aí, não? Não. Eu... não? Eu venho até aqui... Atira nele, atira, atira nele. Atira nele. Pega a tua arma e atira nele. Vai, ajuda. Ah, ele tem muita fucking vida. Tem que usar arma de especialista, que ele cai rapidíssimo com arma de especialista. Olha aí, ó. Três pente. Três pente. Três pentezinho, cara. Delícia. Rolling Thunder, what the fuck. Mas a sorte que eu peguei na game. Caralho, não sei mais o que é de cabinho, velho. Não pega nada, Rolling Thunder. Pegou no seu site, não sei como. Eu tô aqui, rei das águas. Vamos invadir a casa. Meu Deus, tem lá a ponte. Passei pelas águas e vi no meu radarzinho. Tem na ponte. Toma, na Hiller, na cara. Ah, mano, roubam todos os meus kills, cara. Eu tenho três assist já. Vai se fuder. Aqui, aqui, aqui. Tem aqui. Ah, caralho. Tem gente aqui. Peguei no radar. Peguei no radar. Salvei o cu de alguém lindamente, hein. Postal Hellstorm. Ai, droga. Eu errei, eu pulo da janela e morri pro Hellstorm por causa disso. Beleza. Tô com arma de especialista. Onde é que eles estão? Eu peguei um camper aqui no centro. Porra, porra. Tá fora pro meu lado, hein. Achei que só você e o Adolfo matavam no time. Agora eu me morro, além de matar. Ah, entendi. O guardanês é ótimo. O japonês guarda essas coisas. Tu e o Adolfo, né, o time. Ó, peguei um Wavy, graças a Deus. Boa, garoto. Graças a Deus. Tudo ali. Jackson 7 não conseguiu fazer nada. Eu peguei o Wavy. Peguei outro Wavy aqui pra complementar teu Wavy. Não, é sério, pastor. A gente encontra o Josser Wavy. Esse Frappus HD lixo do caralho joga com aquele Rye Jacket, mano. Que bosta. Ah, mas caralho. Tem um cara camperando muito hard ali. O maluco tá diante de stun ali, velho. Puta que pariu. Meu Deus, olha esse Vinicius. Onde ele tá camperando, cara? Porra que me criam uma área daquelas, né, velho? Eternamente é adjante nesse mapa, velho. Esse mapa não, esse jogo. O jogo é o jogo do Red Glitch, cara. Acaba não? Reds Gaming. Ah, quase. Nossa, olha esse stun. Ridiculo esse stun. Deixa eu deitar, maluco. Muito bem. Comitem. Cadê o cara? Reaper K.I.A. Nossa, ele entrou na casa, eu nem vi. Morre aí, seu bosta. Ai, mas é só stun na vida. Tá. A missão é um volô. Get out of my sight Our performance didn't deserve victory O que que tá parecendo que aquele brother ele tá na nossa party Ele deu join na gente É Por enfim, sei lá como Ele deu join e esse jogo ele junta na party Mas bugado Ele tá no outro time lá É Vai cair não né Espero que não Pouco tempo sobrando Vamos de Manowar De novo, foda-se Temos aí pouco mais de meia hora Até o final da beta The last episode Talvez é provável Vamos ver até onde a gente chega Na verdade essa seria a última partida Desse episódio, talvez até pra gravar outra Mas no próximo não tenham três partidas Tenham duas Ó, tudo no túnel Ah, ele tá no cantinho dos cantinhos Do canto dos cantos, né velho Eita, me matei como é granada, velho Tudo no túnel Que desnecessário Aí meu amigo Você atirou em mim Você tem que vir Mas meu caralho Esse cara tá me irritando Esse flames aí, velho Entendo Eu não vi ninguém Ah, agora eu vi dois Posso que o nome dele é flames mesmo Um era esse aí O primeiro que você matou É o filho da puta Aí mesmo Sou sete Cuidado Batei na coronhada, meu Já levei o outro também Ah, o cara me viu Dentro das águas Mó senhor das águas O cara conseguiu me enxergar, velho Porra Tendo um pequeno probleminha Pequenos probleminhas Mas não é nada de conexão É de competência mesmo Entendi Coceira no cu Mano Já tem um otário campeirão Na casa ali Com o braço do Reaper Ele não pegou ainda Mas ele deve estar pra pegar Pega Adolfo Pova Depp A coceira no cu Te contei em off Não era pra te falar em vídeo, né Olha o idiota de R.I.D.F. ali Esses fracos, mano Que louco, ridículo, velho Que é um nojo, mano É uma vergonha pra humanidade Seu filho da puta Gente, que piada Que eu perdi Nossa, eu sou muito Nas águas Por isso que eu pude me zoar Established perimeter At 10,000 feet Endiel Inimitar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Cinco, cinco Caralho, eu tô jogando muito mal, velho Voltou de novo o áudio Nossa, cara, Ljovski Tem até a neto de massacilha aí, velho Pior que eu caio do TS Mas não caio da partida Ah, mas teu TS tá bugado há um tempo Ele sempre vem por trás ali Meu Deus Mas meu time é muito ruim, mesmo Acete Mano, que nojo desse cara, velho Tá perdendo, hein Sei, eu sei Eu tô mal também, viu Não, nego Cara, não vai dar cara Mas é um bosta Ai, puta que pariu Hostile 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 e o Velson aí, hein O Ivelson, Hostile E? Derrubi ele aí Eu, droga Tô sem derrubador, cara Vou até a caixa derrubada Caralho, é pra onde Aqui, é aqui mesmo Aqui mesmo Onde é aqui Ai, o cara tá de crossbowl Não dá cara aí, não Mês da empada Nossa, tô 3 barra 10, mano Desastre Morra Que eu tava jogandinho Agora ele distanciava Eu não sei você, mas eu tô jogando pra caralho Bem próximo do Pontuação Nós estamos mais Ah, 6 barra 10, 7 Caralho, filho da puta que roubou tudo Que é, Adolfo? Ah, só 7 Ah, eu não vi que tinha 3 ali Não tem um filho da puta anti-ghost aqui? Anti-ghost Peguei o meu AV Voltei o meu AV Voltei o meu counter Pô, eu peguei minha primeira lor manchinha aqui Morri na hora Olha essa granada, velho Ih, o cara sentou da minha granada Ó, que a gente começou a encostar no placar nessa porra É, vai, vai, concentra, concentra Ah, eu não vi Volta o Hellstorm Ai, entra na água Entrei na água Ah, velho Eu parou 200 pontos do Hater, mano Ia salvar a partida, velho Porra Meu Deus Errei todos os tiros de Anahealator Eu tenho que trocar essa bosta, mano Mano, Hellstorm é minha vez Pô Ih, os caras tão vindo, Raios Os caras tão vindo, Raios Peguei Fala Ei, ei Ai, voltei E o cara tá de rejack, otário Ah, esse aí Esse aí o primeirozinho do time deles É, esse Frappes aí Ele morre metade das vezes Porque a metade ele tem essa porra De crê Toma então esse triple feed aí Vamo, vamo Vamos buscar, vamo buscar Boa time Vamo time Nossa, tamo vindo tudo ali do... Donde o N. Drake pegou o triple feed Viramos, viramos Eu matei o cara Cuidado aí, cuidado aí Não morre, coloco Já foi dois, já foi dois, tem mais um Vou morrer, vou manter vivo Peguei, peguei o de trás Ah, stun Nossa, essa stun infinita, cara Ah, tô atirando em mim, seu 7, atrás aqui Peguei, peguei Cuidado Três kills, três kills, duas kills agora Tá, vamos nos proteger, ô seu 7, eu e tu vamos nos proteger, cara Não bota a cara, velho Não, mas eu peguei o maluco, peguei o maluco Joga pelo time Já foi, pô, é que ferro Quita aí mesmo, cara, até quitado Ué, tá bugado aqui meu dashboard Nem eu tô aparecendo Eu não quentei não, eu tô no jogo Eu sei, eu sei Pô, time, vocês amam muito, pô Ele foi brother, escondeu os placar ruim É, é, é Esse é o scoreboard do futuro, velho Seleciona quem foi meio merda e ficou negativo Mentira, eu tava tipo 8 barra 13, sei lá Mas eu tava 3 barra 11, então eu acabei 8 barra 13 e eu dei um... Bom, vamos encerrar logo esse episódio pra ver se dá tempo de fazer um terceiro episódio Um outro episódio com três partidas Valeu, falou, tchau, tchau Grande abraço, até o último episódio desse RTC Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí